Quando é que o meu Star Wars ficou tão político? Essa é a jogada. Olá, sociedade de consumo pop! Estou de volta, esse é o plantão da reação do 4 coisas, onde estou aqui ao vivo, preparado, em cima do lance, para assistir pela primeira vez lançamentos de trailer, teaser, teaser de trailer, trailer de teaser, tudo que pode virar vídeo aqui no canal, eu assisto pela primeira vez e dou minhas opiniões imediatas, minhas considerações automáticas sobre qualquer lançamento que é hoje, dia de Endor. Devagar com Endor! Porque essa série, derivada também de Star Wars, sobre um personagem coadjuvante de Rogue One, Rogue One foi muito elogiado, fez muito sentido, é do mesmo, é do mesmo os produtores de Rogue One nessa série, e conta a história de Endor, como ele se transformou em um líder da rebelião lá no início, no comecinho da rebelião, no comecinho da guerra, da guerra civil, e como esse cara se tornou importante para a derrota do Império nos primeiros anos mais difíceis, nos anos mais pesados do Império, nos anos de chumbo, por assim dizer, ou seriam os anos de blaster. Vamos dar uma olhada então no trailer, já o segundo trailer de Endor, no primeiro trailer, um trailer meio assim, meio confuso, não deu para entender direito qual era a pegada da série, talvez seja a série que menos vai depender, menos ainda que o Mandaloriano, que menos vai depender de referências ao original de Star Wars, então é uma aposta muito grande, que eles estão fazendo, de criar essa série no universo Star Wars, sem referências imediatas a Skywalker, a qualquer outra Jedi, a qualquer outro elemento da série clássica, e isso pode ser um respiro, pode ser uma coisa que a gente vai olhar e falar assim, nossa, ainda bem, né, para sair um pouco desse assunto, ou pode ser um tiro no pé, a própria reação que eu fiz no primeiro trailer foi muito mal assistido aqui no canal, isso já dá uma dimensão da quantidade de gente interessada realmente em uma série sobre Cassie e Endor, mas enfim, vamos dar uma olhada no segundo trailer, e eu volto já para conversar com vocês, bora lá, Endor Oficial Trailer acabou de sair, um, dois, três e... já! Tá ali, os primeiros anos da rebelião, os rebeldes ali reunidos no campamento, aquilo que eu falei para vocês, é, ali a Sombra do Império, né, isso é uma mina, é, para fazer aquele monte de destroyer tem que realmente... Ah, isso é um flashback, isso é o Andor, criança. Ah, o Senado, opa, talvez eu tenha falado cedo demais sobre referências, hein, Senadores... E se infiltra no... Isso é bom, isso é muito bom, já tô sacando qual é a história, hein. Foda é que o meu Star Wars ficou tão político. É essa, é essa a jogada. Já entendi a série. 21 de setembro. Já entendi. Ah, bacana. Oh! Oh! Sombra! Já temos um Oscar aqui nessa série. Legal. Referência das máquinas, ah, sign, né. É, cara, tem uma coisa... Tem uma coisa meio bastidora e de intriga, né. Será que é o Game of Thrones de Star Wars? Pô, moleque, tá bom, cara. Oh! Revolution look like. Estou cansado de perder. É, queridos. Oh! Sinto dizer pra galera do político aí que eu acho que Star Wars vai ficar mais político do que nunca. Entendo? Três episódios, hein. Vão lançar três episódios. O que significa, geralmente, uma coisa. Eles estão com dúvidas sobre essa série. Há dúvidas sobre essa série, sobre se essa série vai agradar, sobre se o público vai ficar engajado com o primeiro capítulo. Então, não só um, não só dois, mas três capítulos. Esses três episódios já demonstram que os caras não estão muito seguros do taco. Mas também puderam. Não tem nenhum personagem extremamente famoso. A gente tem o personagem aqui do Forrest Winterkamp, que a gente já tinha visto antes, e ele vem dos games. Muitas referências, máquinas, ao design, é tudo Star Wars. Dá pra ver que é Star Wars logo no início. Mas são personagens, né, quadruvantes dos quadruvantes da história. Porque é uma história que se passa antes ainda da rebelião estar formada. É uma coisa entre o episódio 3 e Rogue One. Não pode ser depois de Rogue One, porque o Cassian Androla deve ter aquele destino que a gente conhece. É uma coisa ali no iniciozinho como surgiu a rebelião. E aí dá uma... Tem uma frase aqui no trailer que eu acho que resume bem. Que diz que o império nos enforcou tão vagarosamente que nós não percebemos. Me lembra aquela frase da Padme, quando ela fala que as democracias morrem com aplauso. nesse momento do mundo, nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que essa frase diz muita coisa. Diz sobre a ascensão de governos totalitários que crescem dentro da democracia. Isso tudo vai estar no subtexto. Claro que vai ter uma coisa meio anti-Trump aqui. Vai ter um subtexto. Pode ter certeza. Se você não gosta desse tipo de assunto, porque não gosta que bota política no seu Star Wars, eu acho que não é sério pra você mesmo. mas eu acho que é uma série que vai dialogar muito com o momento político que o mundo está vivendo. Vai dialogar muito com esse momento. E já me interessei por isso, porque eu gosto. Eu gosto. Eu gosto do meu Star Wars bem político. E afinal de contas é uma história sobre revolução. O Cassie Nander é o Che Guevara do espaço. Claro. E vamos ver. Vamos ver como vai ser essa série. Eu já interessei. Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que eu vou gostar. Mas eu também, se flopar essa série, eu vou entender perfeitamente por que que flopou. Porque também faz sentido flopar. Embora a gente saiba que a coisa nasceu como um comentário político. Star Wars, de acordo com o próprio George Lucas, tem uma inspiração forte na Guerra do Vietnã. e eu interessei. No primeiro trailer eu fiquei meio assim. Falei, isso, sério, isso, não, hein? Agora eu já interessei. Eu acho que vai ser uma coisa bem política, vai ser uma coisa bem de intriga interna. Eu falei aqui de Game of Thrones brincando durante o trailer, mas eu acho que pode ter uma coisa naquele direcionamento, não sem... Claro, não tão visceral quanto o Game of Thrones, não tão adulto como o Game of Thrones, dentro do universo Star Wars, mas eu acho que promete falar um pouco mais dos bastidores do poder no Império. Isso aí é uma coisa que me interessa. E eu vou ficando por aqui então. O que você achou do trailer? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta. Depois da viagem eu vou aparecer vídeo do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho